Monique compareceu à delegacia depois de ter tido o nome citado por Malu no depoimento da ex-esposa do atacante. Acompanhada da mãe dos advogados do jogador, ela prestou queixa contra a ex-esposa do atleta. Monique e Dudu tiveram um breve relacionamento durante o carnaval. Malu teria contado à polícia que Dudu passou com o carro em cima do pé dela. A defesa do jogador disse que ela se machucou de tanto chutar o carro do atacante ao ver os dois juntos. Nessa ocasião, ela teria enviado uma mensagem ameaçando a modelo. Falar da minha vida para ela mesmo, nem dos meus filhos. Se ela falar alguma coisa dos meus filhos na televisão, ela vai ver que eu vou lá atrás dela. Eu faço um barraco na casa dela, porque eu quero ver se é onde ela mora. Ela vai ver. Eu mato essa p***. O áudio foi apresentado pela defesa de Dudu como prova da agressividade da ex-esposa. Dudu nunca foi agressivo comigo, nem com as pessoas que estavam com a gente. Dudu nunca gritou comigo, uma pessoa super calma, sempre foi muito educado comigo.